Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso plantão glorioso, um pouquinho mais tarde, né, porque, na verdade, fiquei esperando alguma informação mais precisa pra poder passar pra vocês, que senão a gente fica no mesmo lenga-lenga, no mesmo blá-blá-blá de sempre e tal, e aí, cadê os nomes confirmados e tal, mas enfim, o plantão de hoje tem muita informação e tem uma que eu vou trazer pra vocês, uma grande parte da galera que acompanha aqui o canal Gigante Glorioso talvez curta bastante essa notícia, né, mas antes eu peço que você, que tá assistindo esse vídeo, não esquece, deixa o like aí, porque o like nos ajuda muito, já somos mais de 62 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, a gente quer chegar a mais, só se torcedor do Botafogo chegando quase a 40 mil, mesmo numa fase turbulenta, ou seja, aqui é tradição, aqui não é modinha não, tá certo? E no canal Gigante Glorioso também, é só crescimento porque foguete não tem ré. Seguinte, meus amigos, já deixou o like, já se inscreveu no canal, já se tornou membro do canal Gigante Glorioso, agora a gente vai dar uma notícia que grande parte da torcida do Botafogo, pelo menos a galera que acompanha aqui o GG, vai gostar. O que que acontece? Gabriel Pires e Botafogo já vem conversando há um tempo, tá? E como a situação ficou muito mais próxima de se concretizar, o Benfica ontem trouxe os moldes da negociação, tá certo? O perfil Transfer 24 Horas acabou de informar que apesar de Gabriel Pires e Botafogo estarem conversando já há algum tempo, já terem até combinado salários, valores e tal, nos moldes que o Benfica apresentou o negócio, inclusive muitos canais ligados ao Benfica já deram a negociação como certa, no momento o Botafogo deu uma esfriada no interesse pelo Gabriel Pires. Essa informação é, em primeira mão, do Transfer 24 Horas, perfil do Twitter Transfer 24 Horas, que é especialista em transação internacional. E eu tenho certeza que grande parte da galera que está acompanhando aqui o Plantão Glorioso curtiu essa notícia. E eu acho que realmente essa notícia é verdadeira, porque é claro que a negociação continua, as negociações não estão encerradas, mas nos moldes apresentados pelo Benfica, as conversas deram uma esfriada. Ainda mais depois da entrevista que o John Textor cedeu ao jornal O Globo no dia de hoje, ontem já falamos aqui, muito antes de algumas coisas que ele disse, na live de manhã que eu fiz com vocês, já tinha dito sobre esses seis nomes, além de Marçal e Zahravi, veja que ele não fala o nome do Zahravi, para a mídia tradicional, para a imprensa tradicional, beleza? Mas aqui a gente já disse para vocês, porque ele nos falou, ok? Ele fala um grande nome que está muito próximo de ser anunciado, está no direito, está certo, mas ele fala em oito nomes de impacto na Série A. Cá para nós, até uma pergunta inocente que uma pessoa fez, o Gabriel Pires é um desses oito nomes de impacto na Série A? Porque se for, eu acho que o John Textor não sabe o que é um nome de impacto na Série A, e a resposta acho que está dada, não, ele não é um desses oito nomes de impacto na Série A, mas eu repito, a contratação está descartada? Ainda não. Nos modos apresentados pelo Benfica, o perfil Transfer 24 Horas disse que as negociações deram uma esfriada, as conversas deram uma esfriada, o que mostra que o Gabriel Pires não é um desses oito nomes de impacto na Série A. Tirando Fernando Marçal e Heranza Rave, que são nomes de impacto na Série A, eu não preciso nem justificar, basta ver de onde os caras estão vindo e a temporada dos caras. É só ver isso, não é ver o passado, não, mas em 2005 ele fez quantos gols? Não, mas na temporada de 2020, não, é temporada agora, é agora. Marçal, como eu falei para vocês, titular absoluto do Wolverhampton na Premier League, e Heranza Rave, um dos melhores atacantes da temporada do futebol europeu. Então, obviamente, são dois nomes de impacto na janela de Série A. E os outros seis nomes? Bom, como o John Textor falou em nomes de impacto na Série A, nós esperamos que sejam nomes que venham, obviamente, como eu falei na live, para serem titulares absolutos do Botafogo. E aí já fica uma esperança muito grande no Botafogo para essa segunda janela. A gente adotou aqui o discurso que não dá mais para se iludir, até dia 18 de julho, é esse time que está aí. A gente não sabe nem se o Erisson joga contra o Havaí, então, haja coração até segunda-feira, para ver se o nosso artilheiro vai estar aí. Enquanto isso, o Matheus Nascimento já está fazendo gol hoje, Brasil e Equador jogando com um minuto de jogo, o Matheus Nascimento já tinha feito um a zero para o Brasil. Então, era um jogador, até o lateral-direito, o Rafael, fez uma crítica nas redes sociais a essa situação. O Matheus Nascimento, ele seria o jogador que substituiria o Erisson nessa situação. E eu espero que ele já retorne para segunda-feira jogar. Ah, mas tem agenda da seleção, se tiver agenda do Botafogo, precisa conversar para que ele seja liberado. Precisa conversar para que ele seja liberado. Se não tiver agenda, ok, temos um centro-avante para a partida contra o Havaí, e se chegar e jogar, pelo menos vem de dois jogos aí com gols. Gols contra o Paraguai, gol contra o Equador, então já vem com moral elevado. Mas você precisa ter um centro-avante. Mas eu ainda estou com esperança de que o Erisson jogue contra o Havaí. E até 18 de julho é pontinho atrás de pontinho para o Botafogo não entrar em zona de rebaixamento e, de preferência, no melhor dos cenários, encerrar esse primeiro turno, encerrar ali até o início da segunda janela, lá entre os 10, entre os 12 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Para que a gente possa ter uma tranquilidade de fazer um campeonato, como disse o John Textor, como disse o Luiz Castro, um campeonato de estabilidade na Série A. E estabilidade na Série A permanecer na Série A não é lutar para não cair somente. A gente espera que o Botafogo faça um campeonato de, no mínimo, uma vaga em Copa Sul-Americana. E isso aí, nos últimos anos de Campeonato Brasileiro, um 13º colocado tem pegado vaga na Sul-Americana. Então não é lá tanta dificuldade. Eu acho que com o investimento que o Botafogo vai fazer, o John Textor revelou ao jornal O Globo que vai fazer um investimento maior do que o na primeira janela. Se na primeira janela ele gastou 65 milhões, se ele vai gastar mais nessa segunda janela, então a gente pode ter esperança de que jogadores muito mais decisivos, principalmente do meio para frente, jogadores que possam construir jogadas de gol e jogadores que têm uma média superior à dos jogadores que hoje têm no elenco do Botafogo de decisão, de colocar essa bola para dentro, de criar uma jogada de gol, enfim, de fazer tabela, jogadores que sejam tecnicamente decisivos, que não tenham medo de confrontos difíceis, que não tenham medo de qualquer situação que seja, porque já estão acostumados, já estão carimbados. Então é isso que a gente espera. Sobre o Luiz Castro, a gente viu que ele declarou que o Luiz Castro não é somente o treinador do Botafogo. Até a gente achava estranho, porque na entrevista que o John Textor deu para mim e para o Michael, ele falava do Luiz Castro e a gente não conhecia o Luiz Castro. Que o Luiz Castro era a primeira opção, que o Luiz Castro era o plano A, e que ele ia buscar até o fim e tal. Então havia uma confiança muito grande no trabalho do treinador português. E ele falou, Luiz Castro não é só o treinador do Botafogo, ele é meu sócio e vai tocar o projeto de revitalização do Botafogo para que daqui a três anos, dois, três anos, o Botafogo esteja sendo campeão. E aí quando a gente fala sendo campeão, obviamente que eu não estou falando aqui de Campeonato Carioca. Obviamente. Estamos falando de torneios nacionais, de torneios internacionais, que é o que a gente espera. Mas tudo passa por uma temporada tranquila. Tudo passa por um 2022, em que o Botafogo faça uma temporada de permanência na Série A com uma disputa de torneio continental para a temporada de 2023. Algo que alguns jogadores já tinham falado. A sequência de vitórias acabou subindo a cabeça, tanto dos jogadores quanto da própria mídia. Não vamos aqui também dizer que não caímos nessa. Caímos sim, nos iludimos sim, porque antes de ser jornalista, a gente é torcedor. E como torcedor, às vezes a paixão fala mais alto e a gente acaba se iludindo. Agora a realidade vem à tona. A gente vai, obviamente, segunda-feira, torcer por uma vitória do Botafogo e não precisa dar baile, não precisa dar show, tem que ser uma vitória contundente, três pontos, para que contra São Paulo a gente consiga estar em espírito de competir. Competir. Tá certo? É isso que a gente espera. Então as declarações do John Textor deixaram o torcedor um pouquinho mais aliviado para a segunda janela, para que o objetivo da temporada seja cumprido. Certo? Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a vocês o Twitter. Esqueci agora o nome do perfil, mas eu postei lá no meu Twitter. É um perfil que, acho que é o Charlab, Brasil Charlab, ele está sempre mostrando os jornalistas mais influentes no ramo esportivo e tal, no Twitter. E eu fiquei ali entre os 300 que ele faz uma votação lá. Enfim, fico satisfeito. Nem estou há tanto tempo no Twitter, mas graças a vocês a gente está aí aparecendo falando do Botafogo com verdade, com razão, com paixão também e com muita responsabilidade. Peço já desculpa se faltei aí com alguma coisa, né? Toquei em algum ponto aí que tenha ferido algumas pessoas. Já peço desculpa de antemão, mas aqui o trabalho a gente faz pensando sempre no bem do Botafogo. Tá? Um grande abraço a todos vocês, um excelente fim de semana e saudações alvinegras. Valeu.